E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash. Bora fazer um Daily Push? Vou tentar ensinar um pouco pra vocês sobre controle de Elixir. Como o próprio nome já diz, você vai controlar o seu Elixir. Em suma galera, tenta gastar sempre menos do que o seu adversário. Permita que ele gaste mais Elixir. Defenda com menos, adquira uma vantagem e faça um ataque efetivo. Fazendo isso, você com certeza vai obter boas vitórias. Então, calma galera. Deixa ele gastar mais Elixir que você. Vamos lá? Vamos lá. Vou mostrar na prática o que eu estou falando. Obviamente, você não vai vazar Elixir, né? Eu vou separar as arqueiras. Eu queria minha bola de fogo, mas como estou sem... Vou por tronco mesmo galera. Ah, mas se ele tiver barril, não tem importância. Eu paro de outra forma. É que eu ganho um Delixir quando eu faço isso. Fica de boa galera. Eu ainda não tinha certeza se era Logbait ou não. Agora eu tenho. Fica tranquilo. Vamos acertar o nosso ciclo, acertar a nossa mão e vencer essa partida. Fica tranquilo. Embora ele tenha dado dano na torre, eu peguei valor. Eu acertei a torre inferno e a princesa na bola de fogo. O que é isso? Ele vai pôr o foguete, né? Não. Olha o valor. É isso aí. Eu vou avançar já, porque eu tô sem o tronco. Ele vai jogar foguete agora, tô achando. Jogou. A minha ex vou bater um pouco e eu já tenho outro na mão. Vai pôr a Torre Inferno, porque ele não ciclou ainda. Tá batendo e não é pouco, molecada. Fechamos o jogo. Vou mandar um bom jogo pra ele. Galera, como vocês puderam ver, eu não me apavorei, tá? Comecei ali tomando umas pancadas. Aí eu reconheci o deck. Percebi o que eu ia precisar, o que eu não ia precisar. E joguei com calma. Segurei o Elixir, como eu falei pra vocês. Peguei vantagem jogando tronco em princesa. Peguei vantagem jogando bola de fogo em Torre Inferno e princesa junto. Peguei uma certa vantagem. Avancei uma X-Bow. Peguei ele de calça curta. Venci a partida fácil. Com a questão do controle de Elixir, tá? Vamos fazer mais uma batalha pra me mostrar um pouco mais pra vocês na prática essa questão. Vamos lá. Tenta gastar menos Elixir que ele. Mas é óbvio, você não vai vazar Elixir. Sempre vai jogar. Sobretudo que o nosso deck é leve, né galera? Então ele não pode vazar. Ó, no início não tem importância vazar, porque ele também não jogou nada. Então eu acho que o deck dele não é leve. Então eu vou gastar um tronco. Uma carta leve minha, eu acho que eu não vou necessitar. Ele pôs um tanque, galera, atrás da Torre do Rei. Eu vou colocar aqui, ó. Não deu tempo de eu pegar o bárbaro dele. Que pena. Vou separar as arqueiras. Não puxou o cavaleiro. Eu errei a posicionamento. Tive que consertar ele com o espírito. Beleza. Eu achei que ia bater no cavaleiro. Ele também errou no posicionamento, né? Que legal. Legal pra mim. Tá com cara de cemitério, né galera? Acho que ele vai pôr a cabana no meio. Se ele fizer isso, eu coloco uma X-Bow. Que assim eu tiro a cabana dele e ainda ela permanece no campo. Não. O Renato deu uma travadinha. Demorou pras arqueiras saírem um pouco. Bem, ele vai responder a isso, né? Porque... Respondeu com o barril. Agora eu acho que ele centraliza uma cabana. Ele não centralizou, galera. Eu vou preferir ir desse lado aqui, tá? Acho que ele vai pôr a mosqueteira. Já pôs. Como ele vai pôr a mosqueteira? Vou dar ele. Vou deixar aquela tesla ali para pegar valor Tá, ele já vai remover ela dali, tudo bem Ele está gastando bastante lixio para fazer isso 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 Pegar um valor nas cabanas dele, vou atrair o Baby Dragon próximo da tesla Pegou a mosqueteira dele Olha o valor que esse cara deu para a minha tesla galera Vocês estão vendo como eu estou pegando vantagem no elixir? Esperar acumular um pouco, a gente enrola o tronco Vou pôr uma aqui para garantir e é só levar lá Beleza Vocês perceberam o quanto o elixir esse cara perdeu para a minha tesla? Quer dizer, cada vez que isso acontecia A questão do controle do elixir ficava super positivo para o meu lado A partida ficava muito boa para mim Você lembra que eu falei Tenham calma e gastem menos elixir que o adversário Aqui vocês puderam ver na prática Aquilo que eu falei na teoria Gastar menos elixir Eu defendi tudo Eu não sei exatamente quanto de elixir ele gastou Mas digamos que cada vez que ele investia daquela forma pesada ali Em x2 no dobro de elixir Ele investia 15 de elixir 16 de elixir Em um push Enquanto que eu parava ali com 7, com 8 Eu estava ganhando muito elixir Aquela tesla minha levava a Baby Dragon, cavaleiro, mosqueteira Ele posicionava a mosqueteira próximo da tesla A tesla abria e acertava primeiro a mosqueteira A mosqueteira que é uma carta de suporte Que ela deve vir sempre defendida por um tanque na frente Ele colocava a mosqueteira em um posicionamento Que minha tesla abria e pegava primeiro a mosqueteira Então... Sem chances Isso aí galera Esse é o controle de elixir Vocês vão ter que dominar isso Para conseguir obter mais e mais vitórias Ok? É isso aí Queria dar algumas dicas para vocês E é isso Basicamente é isso Conversar um pouco com vocês aí a respeito do elixir Que é de suma importância nos duelos aí Nas matches Tá? Quem gostou desse vídeo galera Deixe o like Compartilha ele com amigos Comenta Escrevam aí embaixo nos comentários Conversem comigo galera Vocês escrevendo mensagens e também deixando like O algoritmo do YouTube entende que o vídeo Tá tendo relevância E ele indica para mais pessoas Tá? O vídeo acaba tendo um alcance maior Se vocês... Se vocês deixam like Se vocês fazem comentários Ok? Se alguém quiser ajudar o canal Gosta do conteúdo que eu produzo aqui E quer dar uma mão Quer dar uma ajuda Porque eu não recebo nada Nem do YouTube Nem do Clash Royale Como os YouTubers maiores Os produtores de conteúdo maior Se alguém quiser ajudar Então tem esse link aí Abaixo na descrição do vídeo Também tem o meu e-mail tá? Para entrar em contato comigo E é isso aí galera No próximo vídeo a gente se vê Fiquem bem Se cuidem E estejam todos com Deus Tchau!